E importante, chegamos hoje a um marco. Depois de seis meses, a média móvel de mortes no estado caiu para menos de 100 por dia, e é o que a gente confere nesse outro gráfico aqui. Foram, em média, 91 mortes por dia nos últimos sete dias, o que dá uma redução de 27% em relação à média de duas semanas atrás. Temos aqui uma tendência de queda. A última vez que tivemos média abaixo de 100, olha só, foi no dia 26 de abril, 98 mortes.